Agora nós vamos com a participação da Thais Sintra, gente, que tem informações pra gente sobre a campanha de vacinação contra a Covid na capital. Thais? Com a antecipação dos feriados devido ao novo decreto estadual estipulado nessa semana, a Prefeitura de Campo Grande está intensificando as ações de vacinação em diversos postos aqui da capital. Ao todo, desde o início desta segunda-feira, 3.817 doses em todos os postos de vacinação foram realizadas para esse grupo prioritário. Inclusive no Parque Ayrton Senna houve uma procura maior por conta dessa imunização que está sendo feita em grande escala. Outra informação importante também é que agora as pessoas que receberam a imunização, a primeira dose da vacina, poderão utilizar uma carteirinha de vacinação contra a Covid que foi estipulada, foi elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campo Grande. Quem não tiver acesso à internet poderá receber esse documento para ter esse controle na carteirinha com as informações na hora que fizer a imunização.